Quero fazer um agradecimento muito especial aos vereadores de Candês do Jamari que muito empenhou para acontecer a limpeza das ruas da cidade de Candês do Jamari. Nós estamos praticamente finalizando os trabalhos agradecer também o pessoal da prefeitura agradecer muito o governo do estado, Confúcio Moura o diretor do DR, Ezequiel Neiva o nosso amigo Cardoso o Celso, toda a família do DR que atendeu a nossa solicitação em levar as máquinas para o município de Candês do Jamari. Neste sábado, nesta sexta-feira e neste sábado haverá um mutirão final concluindo os trabalhos de limpeza do município de Candês do Jamari faltando o Baixo Santa Letícia outros pontos que ficaram para trás então irão para Candês do Jamari patrol, pá carregadeira caçambas, equipamentos necessários para finalizar a limpeza da cidade agora dia 9, nesta sexta e também dia 10, este sábado que nós já estamos vivenciando o momento para concluir os trabalhos de limpeza conforme nós anunciamos na cidade de Candês do Jamari um forte abraço a todos e vamos trabalhar para que outras ações seja desenvolvida aqui em nosso município um abraço aqui do deputado federal Lindomar Gasson